Estamos de volta com o Dr. Entrevista, aqui com o Silvio Podestá, que é arquiteto e ex-professor da UFMG e da PUC. Silvio, no bloco passado a gente terminou falando da relação das pessoas com a arquitetura da cidade, ou até a falta dela. Como é que é essa relação? José, vamos acrescentar aí nessa parte profissional, editor também. Eu também sou editor, eu também sou editor de livros de arquitetura e já também escrevi jornais de pequenas cidades, porque eu acho que parte dessa coisa das pessoas entenderem exatamente para que serve o arquiteto e o urbanista é falta de informação. Você vai nos jornais, você tem tudo sobre direitos, você tem tudo sobre automóvel, você tem tudo sobre futebol, você tem tudo sobre transporte, mas você não tem nada sobre arquitetura. Então existe essa falha na imprensa, de maneira geral, e a gente sempre se colocou à disposição para poder estar sempre explicando algumas coisas que não estão lá no dia a dia das pessoas, ou elas não encontram informação dirigida. Enquanto algumas revistas aí, meio decoração, meio coisa assim, que passam um pouco por cima dessa discussão um pouco mais séria. Então é essa coisa de ser editor, era para que isso acontecesse. Também escrever era para que isso ajudasse a informar certas coisas. Eu escrevia num jornalzinho, por exemplo, numa cidade chamada Vespasiano, onde eu explicava o que era um shopping center. Tem gente que acha que é um shopping center, já viu falar, mas não sabe o que é. Eu explicava o que é um home theater, que é essas novas salas de assistir televisão com surround, com sons de cinema e coisas desse tipo. O que é goteira, o que é telhado, o que é beiral. Quer dizer, um punhado de coisas que você veio falar e nunca acontecia. Eu tinha um amigo que falava assim, na minha cidade eu vou montar um museu que vai ter uma ação da Bolsa de Valores, todo mundo ia falar o dia inteiro e nunca viu uma ação, um dólar, o pessoal ia falar em dólar, quer dizer, esse punhado de coisas do cotidiano. E isso acontece com a arquitetura, as pessoas vêm falar muita coisa e não sabem exatamente como é que esse conjunto pode ajudar na sua qualidade de vida. O primeiro, por exemplo, enquanto arquiteto e urbanista, é ajudar na equipe de preparação de um plano diretor, por exemplo, numa cidade como Caratinga, que eu já vi que é muito complicada a situação aqui. Na verdade, a cidade desse porte, os planos diretores são muito mal feitos e quando são bem feitos, muitas vezes eles não são utilizados para a prática que eles se propõem, quer dizer, de planejamento da cidade. Então, planejamento é a função do arquiteto e urbanista, planejamento em todas as áreas, que vai desde a cidade, a casa, a lojinha e coisas desse tipo. Então, planejar significa antever, ver antes. Quer dizer, eu tenho a chance de, a partir de um punhado de ferramentas, ver antes, inclusive, cursos e tudo mais. A partir daí, eu arrumar uma linguagem, nem todo mundo sabe ler aquelas plantinhas de arquitetura, arrumar uma linguagem para que você não seja só um cara que aceite, você seja um interlocutor. Então, eu tenho perspectivas, maquias, é um punhado de ferramentas que faz você compreender qual é a minha proposta. A partir daí, você, como interlocutor, nós podemos trocar, trocar até chegar no denominador comum. Essa é a ideia básica, não acontece. Como não acontece, ou eu fico impondo a você uma ideia que é só minha, ou você, com medo de eu impor essa ideia, parte para uma coisa que é feita a partir de um critério que não é exatamente um critério de arquitetura. Esse embate é que vem feiando as nossas cidades dessa forma. Tem um outro caso, que é mais complicado, que é o arquiteto soberbo. Como nós temos em todas as áreas, o médico soberbo, o arquiteto soberbo é uma tragédia, porque ele só faz a assinatura dele, ele sempre faz a mesma coisa para parecer que ele que fez, independente dos critérios que a gente tem que estar discutindo há anos, que é esses critérios de inserir arquitetura enquanto cultura, respeitando o lugar, respeitando, como eu falei antes, a geografia, mas também a cultura abstrata do lugar, a história do lugar, a história das pessoas, a história da constituição daquele lugar, o respeito ao passado, o presente e com a prospecção de futuro. Essa é a função básica do arquiteto barista. E você, nessa sua função, de todas as suas obras, quais você citaria aqui agora para a gente e comentar sobre elas? Quando você pergunta músico, artista, você deve estar falando assim, não, a próxima, não é sempre essa coisa. Mas como a arquitetura, ela demora a ser deglutida, e muitas vezes um projeto passa por várias etapas, ele inclusive muda muitas vezes até de função, por isso que ele tem que ter uma dinâmica interessante para poder começar como uma coisa, nós estamos aqui numa casa, que não é mais casa, é claro que precisa de algumas adaptações, mas ela está suportando esse aí, que é uma galhardia, ser um estúdio no momento. Então esse tipo de coisa faz com que a arquitetura toda hora tem que ser reavaliada. Então é essa reavaliação que vai dar a qualidade dela permanecer. E se ela conseguir ser reavaliada para o bem, ela passa a ser um patrimônio. A partir do momento que ela passa a ser um patrimônio, ela passa a ser um patrimônio não só porque ali morou José de Arimatea, passa porque ali faz parte de uma história da cidade que vem sendo contada paulatinamente. Compreender isso é muito difícil. Eu tenho um texto que eu falo assim, se você não quer a casa do seu avô, por que eu vou defender ela como patrimônio? É mais uma prensazinha no cara, porque existe hoje milhões de artifícios para você manter a casa, manter a história e trocar o que você ganharia ali vendendo com uma construtora, trocar essa quantidade de pisos que subiria ali para um outro lugar e o cara ganhar com isso. Você não perde e nem o cara também não perde. Então tem milhões de mecanismos para você manter a cidade com toda a sua história. É claro que não todo igual, alguns prédios precisam ser substituídos mesmo, mas você manter uma parte do passado, uma parte que está sendo construída do presente e preservar em planejamento o futuro para que não aconteça o que está acontecendo na nossa cidade, que são essas explosões de bolhas ditas grandes metrópoles, ou bolhas metropolitanas, que é uma tragédia. E falando do passado, você fez o projeto para o casarão doutor Agenor Ludgero. É um prazer fazer isso porque é uma das indicações que tem uma história que está sendo preservada. Vai ser revitalizada. Preservar não quer dizer só manter todas as características. Ela pode passar por modificações, ela pode passar por intervenções, ela pode passar por vários tipos de propostas que venham a transformar ela em um objeto vivo. A arquitetura é igual gente, se não vive, morre. Então uma casa mesmo velha precisa estar todo dia abrindo janela, entrando o sol, gente lá dentro abrindo torneira, fechando torneira, ligando a luz. Todas essas infraestruturas que participam da casa é igual ao corpo humano, precisam ser acionadas o tempo inteiro. E um casarão desse aí, passando a ter uma nova função, parece que revitaliza. É como um aposentado que arruma lá uma outra coisa para fazer e sai todo satisfeito por sua nova atividade. É isso que eu acho. Acho que o casarão deve estar rindo se realmente a gente conseguir fazer o que foi proposto. Que é um centro cultural que a cidade precisa muito. Ô Silvio, então agora a gente vai fazer um intervalo. E na volta eu gostaria de contar com a sua presença aí em casa. E aí Legenda Adriana Zanotto